Oh Minha Mãe, Minha Mãe Mãe, Minha Mãe Mãe, Minha Mãe Esse é o great thing, e tornou-se a despedir Uma minha mãe, minha mãe, nesse calão repelente Da gileta malandragem, nesse calão repelente Da gileta malandragem, existe um querer de homenagem Nessa boquita enloucente, marcha projo, não contente E sempre te amo levantar, com calão que me agrada O reflete do meu agrame, tanto eu quero e também Quem não tem mãe não tem nada Tanto eu quero e também Quem não tem mãe não tem nada Quem não tem mãe não tem nada Obrigado